E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou aqui é o GameplayersX E bom galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo Pois é, mais um vídeo, né Então vamos nessa jogar aqui o famosíssimo Agario, né Vamos fazer... vai assim mesmo Vamos na configurações No skin, no color, assim, skip stores Skip start with this No news, show this Springcast, agora eu sou o rosa e já me comi Aqui, agora eu sou o... o verdinho E é uma perseguição tensa aqui Oh meu Deus, oh meu Deus Que droga Que droga Que droga Tá, vamos de novo Vamos mais uma vez Vai dar tudo certo, vamos comer Minha primeira vez jogando Agario Ai, de novo Minha primeira vez jogando Agario, tá difícil Por que as bolas não podem se dar bem? Não, tem que ser... Esta porra de jogo Boa Boa Boa, 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 boa Vai, pega Boa, boa, boa Vai, vai Tô claro porque eu tô concentrado Ok Vem pra cá Aqui, aqui Volta Pegando bastante comida Ah não Aqui só os grandes que domina Aqui só os grandes Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Ai Tijera Vem então pra te ver o que vai acontecer contigo Ai droga Se juntaram Ai Ah Me comeram E bom galera Esse foi o vídeo Tá Então Falou E Tchau